Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina de redes de computadores, do curso de licenciatura em informática na modalidade à distância. Meu nome é Rafael Silva Guimarães, sou formado em sistema de formação, especialista em gestão de projetos e mestrando em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, nas áreas de redes definidas por software, internet das coisas e redes de sensores. Trabalhei durante mais de 10 anos como consultor para soluções baseadas no sistema operacional Linux, tais como servidores DNS, e-mail, firewall, proxy, DHCP e roteamento avançado, utilizando BGP e OSPF. Atualmente, sou professor efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo do Campus Cachoeiro de Itapemirim, lecionando basicamente as disciplinas de orientação a objetos 1, administração de redes e técnicas de programação, para os cursos de sistema de formação e técnico de informática. Nessa nossa disciplina, vocês conhecerão os aspectos teóricos relacionados à rede de computadores. Iniciaremos nosso estudo abordando os conceitos básicos de rede de computadores e, em seguida, estudaremos a fundo as funções específicas de cada camada que é envolvida na comunicação entre os dispositivos. Então, essas camadas são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Teremos duas avaliações e diversas tarefas envolvidas nessa disciplina. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base principal o livro de rede de computadores, disponibilizado pelo SEAD e como complementar os livros de rede de computadores dos autores Kuros e Tannenbaum. Além destes materiais, iremos disponibilizar videoaulas, disponibilizadas por diversos autores e que serão selecionadas como material de apoio para os seus estudos. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, uma vez que o sistema seguirá uma data e hora limite para o envio das tarefas e apenas serão postergadas por motivos pertinentes para que ocorra tal alteração. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês.